Celular Express, agente autorizado BCP, então você tem telefone aqui digital, analógico e a novidade que é? Aparelhos digitais para Telesp celular. Digital agora. Esse aqui é o? Qualcomm, a gente tem a pronta entrega, o Qualcomm, o Multitax 725 da Motorola e o Samsung, tá? Paulo, o procedimento é o seguinte, a pessoa traz o aparelho analógico aqui para a loja, qualquer loja da nossa rede celular express. E esse aparelho vai valer um bônus de 200 reais. Na troca por qualquer um? Na troca por qualquer um. Para usar na Telesp digital? Isso, Multitax 725 Samsung, 550 reais. Então quer dizer, a pessoa vai ter um bônus de 200 reais sobre esse valor. Então vai sair 350, é essa a conta? Tá. E você não vai pagar na loja no Apple, esse valor vem incluso na próxima conta telefônica. Ah, legal, então ó, descontão. Trazendo então o seu aparelho, qualquer marca? Qualquer marca, qualquer estado, qualquer modeliano. Tá bom. Vale 200 reais de bônus. E para o Qualcomm? O Qualcomm está saindo 1.100 reais, tá? A pessoa não vai pagar qualquer taxa nessa migração, tá? O nome dessa mudança de analógico para digital é migração. Tá. Então não paga taxa nenhuma para migrar? Taxa nenhuma. Só o desconto que recebe e leva o aparelho novo? Isso mesmo. Esses três aqui, pronta entrega? Pronta entrega. Quer mais? Vem conversar com eles. De segunda a sexta-feira das 9h às 9h, sábado das 9h às 18h e domingo só nos shoppings. Aqui é a Lameira dos Marcatins 1313, Moema e tem nos shoppings. Paulista, Eldorado, Morumbi, West Plaza e no centro ao lado da Bolsa de Valores. Ligue totalmente grátis. 0800. 556330. Celular Express. Celular Express.